E aí, rapaziada, beleza, mano? Eu sou o Bano, mano. Hoje eu tô tratando o vídeo pra vocês de um vídeo de sala premiada, mano, que eu participei do canal do Jabá, Jabá Y1T, tá? Então, mano, é o seguinte, eu participei da sala premiada que ele fez valendo o código de diamante, mano. E eu joguei, a primeira partida que eu joguei valendo o código, eu fiquei empatado, mano, em kill, porque é só valendo kill. Eu fiquei empatado com um cara chamado Paçoca. Ele fez 4 kills, eu fiz 4, até acabei morrendo pra um cara. Então eu não consegui ganhar, ficou meio que no empate, aí ele fez outra. Como ele não tava me tirando na primeira, eu tinha matado os 4, então eu deixei pra poder passar só na segunda. Então, mano, vai ficar sem música de highlight, vai ficar passando a voz dele de fundo, dizendo, mano, ele falou várias coisas top lá, me elogiando em tals, a minha jogabilidade de tals. Então eu vou deixar sem música, mano. E peço pra você estar aumentando um pouco o volume, pra poder conseguir ouvir o que ele falou, tá? Porque o meu celular tá um pouco baixo. Então é isso que eu queria falar, o canal dele vai estar na descrição, tá? Pra assinar que ele tá fazendo direto esses bagulhos de... Esses luzes crias, sala premiada, então passa no canal dele, demorou? Mano, eu vou parar de enrolação, aumentem um pouco o volume, tá? Então é isso aí, rapaziada. Já bora direto pro vídeo, porque, mano, nova revelação do Fifa, ele será... Opa, um pouquinhozinho. Tamo junto então, trova. É nóis, tico com o vídeo. É nóis, tico com o vídeo. Morreu. E morreu pro Ban. O Ban joga pinga. O Ban chamou ele e o Ban também joga pinga. Ó, pegou um capão. Ó, pegou um capão. Bora jogar multis de uns crimes. E morreu. Tá vendo o controle aí ó Quatro Esconjuro Não tem como, ban É só ban mesmo Mais uma kill Mais uma Se você ganhar mais uma Você supera Mais uma Tá jogando em man Cadê o capão Ele tá merecendo muito Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tem como, já era do ban É do ban É do ban, já tá com 6 kills Empatado com outro Pô, foda isso Essa pessoa quer ficar luteando É Boa Não precisa tirar a x1 com ele não Tá trolando E acerta Eita Toma Já morreu Agora a x1 Você e ela Eu tenho vocês Já era Não adianta correr não Já foi Jogou muito Joga muito Joga muito Joga muito Não tem como Realmente ele joga Alô banco Tá escutando Tá escutando Tô Tá me escutando Tô Tô escutando Tô escutando Nós dois aqui Nós dois aqui junto E me manda lá E fala Pô mano Eu ganhei Me manda o código lá Que aí eu vou te mandar o código Vou te mandar o vídeo Explicando como que faz Pra você pegar Entendeu Beleza Vamos lá Aí de hoje pra amanhã Assim eu vou estar te respondendo Já pra te mandar o código Fechou Aí logo quando você pegar Irmão Tu pegando Resgatando Tu tira um print E posta nos stories E me marca Fechou Beleza Aí eu poderia te mandar Agora o print Falando que eu ganhei É Você me manda agora Que eu vou estar te respondendo De hoje pra amanhã Entendeu De hoje pra amanhã Já vou estar finalizando a live aqui Aí de hoje pra amanhã Eu vou estar respondendo Aí quando eu te responder Eu já vou estar aí caminhando Pra você o código Aí eu vou estar mandando um vídeo Explicando pra você Como que você resgata o código O site que você tem que entrar Você resgatando o código Tu vai postar nos seus stories Do Instagram E me marcar Fechou? Isso Não deixa a conta privada não Senão não vai ter como eu ver Os seus stories Quando você postar Beleza Fechou? Fechou Entendeu né? Sim Tamo junto Tamo junto Tamo junto Mandar um Não deixa a me check Só tem esse Tamo junto Tamo junto Tamo junto Legendas por TIAGO ANDERSON